Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. E hoje eu trouxe mais uma sugestão de face venda, super fácil de preparar, deliciosa. Uma sobremesa no pote para você fazer, vender e ganhar o seu dinheirinho trabalhando aí no conforto do seu lar. Fica até o finalzinho do vídeo, se gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá, preparar essa delícia e começar a faturar. Aqui nós vamos começar colocando em uma panela uma caixinha de leite condensado. Eu vou acrescentar uma xícara e meia de leite em pó, pode ser a marca da sua preferência. E também três colheres de sopa de amido de milho. E agora vamos misturar bem até dissolver totalmente aqui o leite em pó e o amido de milho aqui no leite condensado. Prontinho, misturei bem. Agora nós vamos acrescentar aqui duas caixinhas de creme de leite. E também uma xícara de leite. As minhas xícaras são de 240 ml. E agora nós vamos misturar tudo muito bem antes de levar ao fogo. Agora aqui com o fogo bem baixinho, vou ficar mexendo constantemente até começar a ferver. Começou a ferver, continua mexendo sem parar por mais cinco minutinhos até engrossar. Vou mostrar aqui para vocês o ponto. Então agora aqui, pessoal, engrossou bem. Já começa até se soltar do fundo da panela. Olha como fica uma textura bem bonita. Já podemos desligar o fogo. Agora aqui, ó pessoal, já com o fogo desligado. Aí você fica mexendo até ele dar uma amornada, tá? Até ficar morninho. Quase frio, tá? Continua mexendo rapidinho. Ele fica morno. Então agora nós vamos preparar a ganache. Eu já tenho aqui 200 gramas de chocolate picado. Você pode usar o chocolate da sua preferência, tá? Eu estou utilizando esse aqui, ó. Cobertura fracionada, confeiteiro. Mas pode utilizar qualquer chocolate que você preferir. Agora nós vamos derreter esse chocolate. Você pode derreter em banho-maria ou pode fazer como eu vou fazer agora. Levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que esteja totalmente derretido. Prontinho, ó pessoal. Aqui no meu micro-ondas foram apenas 3 vezes de 30 segundos e ó, o chocolate já está totalmente derretido. Agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite em temperatura ambiente. E vamos misturar bem até ficar totalmente homogêneo. Então aqui está prontinha nossa ganache. Vamos agora montar os potinhos. Aqui, ó pessoal, eu vou utilizar esse potinho aqui de 250 ml. Mas você pode utilizar o potinho da sua preferência. Eu começo com as costas de uma colher. Eu venho passando um pouco dessa ganache aqui nas laterais do potinho. Assim. Desta forma assim. Em seguida, eu coloco um pouco do creme de leite em pó que preparamos e distribuo aqui no potinho. Então pessoal, coloquei o creme nos potinhos. Agora eu venho aqui com uma colher de ganache assim bem cheia. E aí o que é que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Dá uma emboladinha assim, ó. Pra se... Ficar tipo uns rajados, sabe? Tipo um marmorizado. Essa ganache vai se misturar aqui com o creme. E aí agora é você tampar o potinho e levar para o freezer ou congelador. Deixar lá aproximadamente uma hora. Ou se preferir deixar só na geladeira, você deixa por aproximadamente 3 horas. Então daqui a pouquinho eu volto. Então aqui pessoal, nossa sobremesa já está pronta, já gelou, já está bem geladinha. Eu vou ficar provando uma pra vocês verem como ficou. E vou deixar vocês vendo aí o resultado. Mas antes eu vou passar pra vocês as informações. O preço de custo que ficou pra mim de cada potinho desse foi de R$3,90. Esse é o preço final de custo. A sugestão do preço de venda, eu sugiro que você venda de R$8 a R$10. Tá um bom preço, dá pra você lucrar e seu cliente não vai reclamar. Pessoal, a conservação em geladeira e a validade até 6 dias conservada em geladeira. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, dessa sugestão de faça e venda. Se gostou, me ajuda clicando no botãozinho gostei, deixando pra mim o seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. E se ainda não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos pra vender, que onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito abençoado e muito próspero. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.